O que eu esperava de você não era só isso O que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem, congela, porta-retratos 9 e 3B começa? O bagulho vai ficar louco, família! Soltar no DJ! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP! RIP! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP! RIP! Ei, já pare, hoje você se fode O seu rosto tá sujo, não acho que é um bigode Porque eu chego e te mato, te maltrato Essa aqui é a base, quando você rima é um desacato E eu desse jeito eu chego e vou representar Vim lá do Paraná com essas rimas para já Quero ver se tu é bom, então mando pro caixão Por isso que agora eu mando bem aqui no som Eu sou 9 e 3B, não é 9 e 3D É 93 pedaços que eu vou deixar você Porque ente espargênio, a cara leva ponto Então melhor ficar de boa, vai pra baixo dos escombros Porque aqui a rima não é clichê Quero ver se agora a mensagem vai absorver Sabe por que meu mano, eu te quebro na pancada Pode ser de alto nível que eu tripico a minha levada Segura o PA, segura o PA, segura o PA, segura o PA Disse pra mim que triplica a levada Pode quadriplicar, mesmo assim é que cê não arruma nada Aê, a rima aqui é de verdade Minha rima é desacato, sim, mas autoridade Aê, cê não arruma nada Pode pagar as rimas que cê faz pra mim é piada Quando ele rima todo mundo trava 9 e 3B, esse não é vulgo, é código do Java Aê, cê é um botão Pode pagar que cê vai passar a milhão Vou acelerando, atropelando você Só pra esclarecer que o nível não vai descer Cê não me esquarteja, a rima na batida Vou esfarelar, cê vai virar carne moída Aê, cê não arruma nada Então melhor você ficar aqui de boca fechada Aê, mano, aqui não tá entregue Zoou eu, logo você com essa cara de Greg Batalha, barulho para as rimas do 9 e 3B Já fore Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, já fore Recomece, filho Todo mundo que a mão pra cima Vamos passar a energia sincera É só os índios mais pesados da tribo Que incender e sem batalha Isso é batalha Esse é o Greg, só que sem final feliz Pode pagar, essa é a vingança do Chris Aê, eu não vou me atrapalhar Quando cê quiser ganhar meu xará de olhos Eu vou tá lá Aê, eu vou te atropelar nessa Cê pode pá que eu vou rimando truta aqui sem pressa Porque as rimas que eu solto aqui são fato Pode pá que vai ficar só no retrato Não adianta me encarar, isso não dá medo Vou te avisar porque isso completa um enredo Arranco sua cabeça e hoje cê morre cedo Cê fala mais mentira que eu de ir mais cedo Aê, só que aqui não vai ter um dinheiro Cê pode pá que nessa daqui eu cheguei primeiro E foda-se você, suas rimas é uma piada É de Macedo da Católica Pregas cruzada Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Então é assim ó Aí meu mano, a sua rima não incendia Tua levada é tão firme quanto um prego na areia Eu não nasci pra ser pastor, eu sou é rimador E mais eu arranco teu coração, tô tipo um doutor Porque eu represento sempre na minha quebrada Vou meter pé na sua cara, vai voltar pra casa Sabe por quê? O rap chega e faz a arte Vou chutar tua bunda e você para em Marte É essa que é a fita e você é muito inseguro Acelerado pra caralho, acho que nasce o prematuro Sabe por quê? Eu vou esconder é o teu corpo Não é prematuro, é um resto de aborto Terceiro, 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 terceiro Ah mano, foi meio peidado esse terceiro aí De verdade velho Vamos por cabeça, beleza? Barulho para as rimas do Jafari 9-3-B Jafari 9-3-B Tá meio parecido, depois eu volto com vocês Jurados, 3, 2, 1 Ó, um pro Jafari e um pedir terceiro Vamos para as mãos então, porque tá parecido os dois, beleza? Mãos pra quem gostou das rimas do Jafari Mãos pra quem gostou das rimas do 9-3-B Abaixa, eu vou contar mano, porque desafio o bagulho tem que ser certinho mano Mãos para as rimas do Jafari De novo? É terceiro round Só pra câmera, tá ligado? E aí? Quem começa? Bate e volta hein Vamos que vamos, quem começa? 9-3-B Começa, empate e volta sinistrão Eu quero ver, eu quero ver Então se liga mano, sua rima não é louca Vai morrer igual um peixe por causa da sua boca Agora que eu te falo e hoje não saiu o som Tá fedendo o bacalhau, vai passar um aerosol Ei Não morro igual peixe, cê mordeu a isca Cê tá pela ditadura aí nessa, cê mordeu a isca Aê, sem maldade, aqui eu não tenho medo Nasci prematura e na quebrada, corro desde cedo Se liga nessa mano, vê se sai do meu colo Eu não falei que é ditadura, eu não venho botar rótulo Por causa que eu sou do rap, eu sou periferia Eu acordo todo cedo e faço minha correria Demorou, aqui é sem neurose Cê pode par que essas rimas não é tuberculose Eu acho que cê tá nessa picovinese Cê não tem rótulo, mas parece a maionese Não é tuberculose mano, é que não proceder Mas do mesmo jeito agora eu vou é matar você Porque você se acha bom, mas eu já paro e vai correr Hoje agora que as rimas você não vai me sorver A sua rima é uma merda, nunca que irradia Eu não me acho bom, eu provo isso todo dia Aê, só por isso cê fica pra trás A culpa não é minha se cê não é sagaz A minha rima é uma merda mano, o teu rap tá no fim Meu rap é a duma do bateu os versos ruins Pra ver se floresce mano, uma rima boa Porque você veio aqui e acho que veio à toa Você que veio à toa, acha que tá de boa Cê acha mesmo que é da hora as rimas que cê soa Aê, sem maldade, cê perde a liga Cê parece uma versão mini crack do Red Nigga E aê, vamo lá família Barulho para as rimas do 93B Jafari Jurados, 3, 2, 1 Jafari, próxima fase, muito barulho pro 93B família Jafari 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 Jafari